Voltei, pessoal, olha só. Eu voltei aqui pra me fazer com vocês, ensinar pra vocês aqui, gente, como aproveitar, sabe aquele pão de forma que vocês fazem o lanche e recortam aquelas beirinhas? Isso mesmo, olha aqui. Aquelas beirinhas de pão de forma. E eu fiz o lanche, guardei, tá até questão, ó. Sequinho, tá vendo? Não tá muito, mas tá murchinho, tá quase seco. Então, isso. Então, gente, aqui vamos fazer um pudim pra aproveitar essas beirinhas de pão de forma, tá? Aqui, pessoal, é um saco inteiro de pão de forma. Aquelas beirinhas eu tirei de um saco inteiro, tá? Eu tô usando o pão aqui, mas vocês podem usar qualquer pão, tá bom? E aqui, olha só, eu tenho uma caixinha de leite condensado. Aqui eu tenho uma colher de sobremesa de canela com cravo em pó. 4 ovos, 400 ml de leite, meia xícara de coco ralado. E então, gente, aqui, olha, eu tenho esta forma. Tá aqui, olha, uma calda que eu fiz, mas eu deixei ela dura assim, tipo, bem firme. Olha, pra essa calda, eu usei uma xícara de 240 ml de açúcar e meia xícara de água. Quando tiver bem dissolvido todo o açúcar, você dissolve aí com meia xícara de água e vai mexendo até engrossar. Então, aqui, ó, no liquidificador, eu vou colocar aqui, gente. Olha só, vou colocar o leite. Vou colocar também, ó, os ovos, 4 ovos inteiros. Vou colocar aqui também, olha, o coco ralado. Então, pessoal, eu vou colocar agora, não vai dar pra vocês verem em cima do liquidificador, mas eu vou colocar aqui o leite condensado, tá? Vou colocar o leite condensado aqui em todo. Experimei a caixinha bem pra aproveitar o nosso conteúdo. E é isso mesmo, tem uma criancinha ali que tá brava só. É, pessoal, é isso aí. Então, gente... É... Experimei bem aqui a nossa caixinha. Então, pessoal, aqui agora eu vou colocar, ó, um pouco dos pães, tá? Daquelas beiradinhas. Vou colocar aqui e vou bater no liquidificador. Vou colocar tudo de uma só vez, tá, gente? Vou colocar tudo aqui. Deixa eu pegar o celular, porque daí não tá dando pra ver. Tá dando, né, gente? Mas... Deixa eu levantar só mais um pouquinho aqui. Que eu tô colocando aqui, só. Vou colocar tudo. Olha só. Agora, pessoal, eu vou colocar, olha... A nossa canela com cravo em pó, tá, gente? Aí, se vocês não tiver cravo em pó... Depois que vocês baterem no liquidificador, antes de colocar na forma, vocês colocam cravo, sabe? Cravo, você coloca o cravo, os gruminhos, né? Os... As sementinhas inteiras, porque eu não tenho inteiro. Aí, gente, eu tô usando em pó, porque eu tenho o cravo e canela em pó. Então, a hora que depois que vocês baterem o pudim, bem batido, aí vocês colocam o cravo dentro, aí vocês mexem com a colher e colocam na forca. Certo? Vou bater aqui e já mostro pra vocês. Gente, eu esqueci de mostrar pra vocês, olha só. Meia xícara, tá? De creme de leite, tá bom, gente? Meia xícara de creme de leite, tá bom? Então, gente, já bati o nosso pudim. Agora, é só adicionar aqui. Lembrando, pessoal, que o creme de leite, eu coloquei aqui e bati tudo junto, tá, gente? Se vocês não tiver creme de leite, se vocês não quiser colocar, se vocês não tiver em casa e tiveram... Se pôr longe, não dá pra comprar na hora, vocês aí, tá? Não precisa, tá bom? Mas é bom colocar pra dar aquela maciez no nosso pudim. Então, vou adicionar aqui todo o nosso pudim. Lembrando, pessoal, vou levar aqui o nosso pudim aqui e vou levar no forno em 210 graus, tá, gente? Lembrando que tem que ser com outra forma, com água, eu já mostro pra vocês. Só lembrando que esse pudim é muito fácil de fazer, viu, gente? Se vocês estiverem gostando dessa receitinha, pessoal, deixa aí o like de vocês. Pra ajudar o canal, pra que o YouTube venha, assim, é... Encomendar os meus vídeos, tá, gente? E se inscreva também no canal, ativando o sininho pra receber todas as notificações, tá? E é isso mesmo, gente. Então, vou pegar a forma com água, porque eu esqueci e já mostro pra vocês. Então, pessoal, aqui tá a forma, ó, com 500 ml de água. Aqui eu tenho, ó, 4 colheres de sopa de vinagre, tá? Vamos colocar aqui, ó, pra que esse vinagre... Pra que a nossa forma não fique preta, tá, gente? Pode mexer aqui com a mão mesmo, tá? Pra nossa forma não ficar preta. Agora aqui, gente, olha, a forma sempre tem que ser maior, tá, pessoal? Maior de que a de cima, que tá com conteúdo, tá bom? Que tá com pudim. E a de baixo, que tem que ser maior, tá, gente? Pra que a água não venha cair dentro do pudim, pra que a forma venha ficar apoiada aqui dentro, tá vendo? Mostrar direto pra vocês. Olha só, tá vendo, gente? É isso, olha. Tem que ser desse jeito, tá? A forma da água tem que ser maior, tá, gente? Então, pessoal, eu vou levar o forno, tá? Em 210 graus, quando tiver assadinho, eu volto com vocês, tá, gente? E até mais. O nosso pudim tá pronto, olha só. Tem esses furinhos aqui, só que eu dei uns furinhos nele pra ver se tava assado. Então, gente, agora eu vou desenformar ele aqui, ó, nessa tampa. Então, gente, vamos desenformar o nosso pudim. Ó, vamos ver. Hum, gente, olha só. Só quebrou um pedacinho aqui, olha, pessoal. Que odiação, né? Ficou aqui um pouco de calda, mas pode colocar aqui um pouquinho de água e esquentar pra jogar aqui em cima dele. Mas assim ficou lindo, né, pessoal? Olha só que lindo. Então, gente, olha só. Vou colocar aqui por cima. Colocou bastante caldinha. Agora aqui, pessoal, é só levar na geladeira pra gelar e aí pode servir. Vamos cortar o nosso pudim. Deixa eu cortar aqui, gente, aonde... Né? Bem assadinho. Olha só. Vou colocar aqui no prato. Ficou muito bonito o nosso pudim de pão, pessoal. Então, gente, é isso. Então, pessoal, olha só. Nosso pudim de pão ficou lindo, pessoal. Então, aproveita aí as rebarbas de pão de forma, tá, gente? Vê só que delícia. E ele ainda, pessoal, tá super quente, viu? Quando ele esfriar, ele vai ficar mais firme. Então, gente, aí, ficamos por aqui. Lembrando que, ó, falei pra vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, viu? Olha, vocês se inscrevam no canal, vocês não são inscritos. Ativa, pessoal, o sininho de notificações, tá bom? Pra você receber os vídeos aí em primeira mão. Então, gente, deixa aquele joinha para ajudar o canal. E até o próximo vídeo. Deus que abençoe a todos. Tchau, tchau.